Olá pessoal, meu nome é Michael Arce do Mundo da Gaita e este é o mês de aniversário do projeto de aulas online pelo Skype. Pensando nisso, preparei uma promoção, afinal são 10 anos de aulas online para todo o Brasil e exterior. Eu tenho orgulho de dizer que fui o primeiro professor de gaita do Brasil nesta modalidade. Então, se você é iniciante e quer se aperfeiçoar, esta é a oportunidade. A promoção é de 50% de desconto na mensalidade. São 4 aulas online que no preço normal saem por R$240 e neste dezembro de aniversário saem por R$120. É isso mesmo, R$120 por 4 aulas online. Não perca essa promoção. Te vejo em dezembro. R$120 por 5 aulas online. Não perca essa promoção. Te vejo em dezembro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma